Essas coisas que eu encontro Na minha frente, me impedindo de ver Todo o resto, os telhados A cidade, não sei bem o porquê O vento às vezes se encarrega De levar Eu imagino o que me espera O vento às vezes se encarrega Acredito que o que eu sinto no momento Seja raro demais Me acalmo quando penso Que o que eu penso Não preciso explicar O vento às vezes se encarrega De levar Eu imagino o que me espera O vento às vezes se encarrega O vento às vezes se encarrega O vento às vezes se encarrega